Oi, gente, tudo bem? Eu vim trazer para vocês hoje uma dose cavalar de pílula poética. Está todo mundo preparado? Então vamos lá. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse o formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Poema de Manuel de Barros. Vamos lá para a segunda dose. Cananeia, Iguape e Ilha Cumprida. Do fundo do meu coração. Do mais profundo canto em meu interior. Para o mundo em decomposição. Escrevo como quem manda cartas de amor. Crianças, risos e janelas. Namoradeiras, tranças, fitas amarelas. O vermelho das telhas, o luzir da centelha. Ah, te faz sentir como dentro de uma tela. A esperança pinta em aquarela. Cheadeira de rádio, TVs e novelas. O passeio das abelhas, o concordar das ovelhas nas orelhas. E a vida concorda de tabela. No paralelepípedo, trabalhador intrépido. O motor está no ímpeto onde começa tudo. O vento acalma o rápido para todo som eclético. Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo. Metrópoles sufocam, são necrópolis que não se tocam. Então se chocam com o sonho de alguém. São assassinas de domingo a pausar tudo que é lindo. Todos que sentem isso são meus amigos também. Essa aqui vem do fundo do meu coração. Do mais profundo canto do meu interior. Para o mundo em decomposição. Escrevo como quem manda cartas de amor. Estrela, lua e vagalume. Siriris brincando de cardume. Fogueira traz histórias a reviver as memórias. Noêmia de Souza chamava de lume. A noite brinda com negrume. A brisa em tuas flores espalha perfume. Sem escapatória dá cigarra em oratória. Tão íntima da música que dá ciúme. No paralelepípedo, trabalhador intrépido. O motor está no ímpeto onde começa tudo. O vento acalma o rápido para todo som eclético. Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo. Metrópoles sufocam, são necrópolis que não se tocam. Então se chocam com o sonho de alguém. São assassinas de domingo a pausar tudo que é lindo. Todos que sentem isso são meus amigos também. Esse é o trecho de uma composição de um rapper chamado Emicida. Que eu indico que vocês, como eu posso dizer, aprimorem esse tratamento e escutem a música. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima pílula. Tchau! 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 Tchau!